Voltamos na Dilmaque Agro, porque aqui nós estamos no quinto dia de negócio, na realidade de dois dias. Ontem e hoje, nesse dia 19, está se encerrando. Quem está conosco é a Dione, sócia proprietária, que faz uma avaliação para nós de como é que está sendo esse encontro, como foi ontem, e a importância também para o agronegócio. Muito importante, apesar do frio antes do vento, mas foi muito produtivo, é muito bom encontrar todos os amigos, clientes, né? E temos várias novidades, hoje é o dia todo, até as 6 horas da tarde, estão todos convidados a participar. Já dá para projetar o sexto dia de negócio? Com certeza, todo ano faremos. Tá certo, muito obrigado a Dione, conversa conosco agora o gerente, Mário Budinic, sócio gerente, conta para nós como é que está esse encontro, a importância também, como falamos com a Dione, Mário, para o agronegócio, para a nossa região da agricultura. Então, o dia ontem foi muito bom, produtivo, graças a Deus aconteceram bastantes negócios, negócios aconteceram, e hoje a certeza é que ainda outros virão. Foi muito produtivo, foi muito bom, está sendo um dia bonito também hoje, estão todos convidados, agradeço a todos que participaram com a gente ontem, né? Passaram muita gente por aqui, que bom. Sinal que a gente tem bastante amigos e clientes, e estamos aí, vamos terminar o dia hoje, e já programando, e para o próximo ano fazer outro encontro desses, beleza? Tá certo, muito obrigado ao Mário, ele é sócio gerente da Dilmaque, a Dilmaque aí confirmando realmente a sua liderança, a sua aceitação em nossa região, na área da agricultura. Quem conversa conosco agora é o Igor, ele da XP, XP que esteve presente ontem com a palestra aos nossos agricultores, ele conta para nós também a importância do conhecimento através da XP para os agricultores no ramo do negócio. Eu, em nome da Nipur Finance, credenciado XP Investimentos, quero agradecer a presença de todos os convidados, os amigos, clientes que estavam participando da palestra, né? A gente está trazendo aí para a cidade um assunto tão inovador, que o pessoal está precisando mesmo, então agradeço novamente a presença de todos que estiveram presentes. O que que se focou ontem? Claro que é negócio, e a XP também está nesse ramo, mas o que que o agricultor ganhou com o conhecimento de ontem? Certo, o conhecimento de ontem foi agregado muito na parte de proteção de grãos, né? Como ele se proteger da volatilidade dos preços aí, que o pessoal está, vê que está tudo muito subindo, né? E também essa ideia de como se proteger é muito importante, né? Para todos, através de ter essa proteção, trazer um planejamento, uma previsibilidade de caixa, né? Para todos. Então é um conhecimento muito importante que foi agregado ontem. Tá certo, muito obrigado ao Igor, e agora a gente conversa com o Claudir, que representa a Jan, parceria com a Dilmaque Agro, a Jan, compromisso com quem cultiva. E Claudir, ontem a gente até conversou na nossa live, na sua apresentação também aos nossos seguidores do Rio Mafra Mix, e falamos sobre o mato e tupo e tudo, e ficou meio confuso. Hoje, com certeza, você tem esse direito a essa resposta. Pois bem, a nossa satisfação está falando comigo, né? Onde foi um dia muito bom aqui, muito bom. Começou, vamos falar do dia, começou friozinho, aquele evento diminuando, depois foi ficando gostoso, e o que mais ficou gostoso foi a presença do público que aderiu e veio em massa aqui, né? Foi um grande negócio, nós fizemos, todo mundo, acho que não teve nenhum que não fez. Então, foi só alegria ontem e hoje também será. Sobre o mate topetudo, vou te falar uma coisa, então. Se tu pegar o mate normal, hoje, meu Márcio, tu pega e ele vai estar ralinho na cuia, daí tu vai sentir mais o gosto da água, certo? Pra gente sentir o gosto da erva mate, tu vai ter que fazer aquele topete em cima, por isso topetudo, em cima do mate, e aos poucos a erva vai misturando com a água, dando aquele sabor gostoso pra gente sentir o gosto da erva mate. Importante esse dia de negócio, também dá pra fazer um paralelo, que também, o quinto dia de negócio, na parceria da Dilmaque Agro com a Jan, negócios topetudos. Com certeza, com certeza, os negócios e o dia e o evento estão sendo tão bons como o mate topetudo. Mate topetudo, chimarrão topetudo pra nossa região aqui. É chimarrão, mate e chimarrão é o mesmo, o importante é o gosto dele que ele sai. Importante também a parceria, como já destacamos, Jan e Dilmaque Agro. Exatamente, a parceria aqui, em primeiro lugar, já vinha de anos atrás, porém fortalecendo mais esse ano agora, e daqui pra frente é igual foguete, não tem ré. Tá certo, muito obrigado, Alcula Diller, representa a Jan nesse momento, essa parceria com a Dilmaque Agro, quinto dia de negócio, aconteceu ontem, está acontecendo hoje, e como falou a própria Johnny, que é a sócia administradora, administrativa, já se projetando o sexto dia de negócio na agricultura da nossa região. Obrigado. Obrigado.